E eu sei que é até difícil acreditar, quando você me vê hoje, que eu era frentista, mas eu era assim, trabalhei um ano, abastecendo carros. E não, não vim de uma família rica. Não, eu não sou um gênio, eu não sou diferente de você. Só que eu tomei um trauma muito cedo, que foi em 2018, quando eu perdi meu pai. Do dia pra noite, meu pai tava vivo e ele não tava mais. Quando ele morreu, ele também tinha dívidas. E essas dívidas passaram, eu lembro que eram 150 mil reais de dívidas. E aí eu me deparei com um problema que eu nunca tinha me deparado antes, era a falta do dinheiro. Sempre fui ensinado, até pela religião que a gente nasceu e foi criado, que dinheiro não traz felicidade. Que todo rico é infeliz, que todo rico teve que passar a perna em um monte de gente e fazer um monte de porcaria por causa do dinheiro. E que o dinheiro é a raiz de todos os problemas que você pode imaginar. Eu não sabia se o dinheiro trazia felicidade ou não, porque eu não tinha dinheiro. Mas uma coisa, eu pude ter certeza, que a falta do dinheiro traz muitas tristezas.